E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem vos fala é Ronaldo Jr. e vamos embora para mais um jogo aqui no canal. Paramos exatamente nessa parte e eu não sei o que a gente tem que fazer. Eu esqueci completamente. Falar com a atriz. Mas nem a pau que eu vou andando. O controle está funcionando bem. E se vocês escutarem cachorro latindo de fundo. Pois é, tem cachorro latindo. Vamos pegar o caminho pelo Kalkinstein aqui. Para a gente ir... Ir direto lá para a casa da atriz. Tá, chegamos. Alvin... Dries Marigold. Ah, encontrei alguns aliados. Tchau. 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 Não dá para sair daí, Geralt, bruxão de minha tigela, estou com sangramento e morri, legal. Vamos dar um fast load aqui, porra, é sério que aconteceu isso, o jogo me joga num lugar apertado com a arma errada e com os poderes desativados, aí me quebra. Não, vamos direto lá, só que dessa vez por garantia, para não precisar fazer tudo de novo. Não, vamos parar. O que eu vou fazer, Willow? Eu vou só cortar... Pô podia dar um... A porra de um ataque rápido né? Eu não tinha direito de continuar à frente. Pronto do sonho. Certo amor. Amado que overveja uma canção poderosa. Uma cursa... Uma história... Em um mundo dominado por desculpa e desculpa... Um mundo cheio de bandidos e murderers... O amor verdadeiro ainda pode funcionar maravilhosas... As causas perdidas são valer uma luta... Uma história... Ali? Seva maior... Não for mais! Kolika passando! Jornal para mim! Acredito Legal que deixaram o som do bar aqui como se estivesse cheio de gente. É lá em cima a reunião? Pelo jeito é. Não dá mais uma conferida no som aqui porque ainda estou com medo de estar ruim. Tive problema na última transmissão. Jáven tem decidido co-operar. Com certas condições, Duartin. Vamos lidar com essas condições depois. Tudo está pronto. Pronto para o quê? Teleportação, Wolf. Obrigado pela stone que commandeou. Triss vai teleportar você e Jáven para a sala de salamandros. Onde você vai abrir a porta. Quando? Isso é o final ponto que precisamos decidir. Quiet. Onde você vai ouvir? A porta está feita. Aparece! Em nome do King Foltest e da Flaminha Rose! É Duart. Eu não pregunto isso. Nós sabemos sobre o seu casamento legal com o Elf. Aparece! Ou você vai ligar! Sorceras teleporters, agora. Minha unidade está pronta. Você é louco? Ele está certo, Geralt. Essa pode ser a única chance. A gente tem uma chance. A Kim Bagahara. Eu em vez em vi uma maja que surgiu de um teleporter sem os seus esforços. Eles chegaram 5 segundos depois. Em 3, nós vamos abrir a porta. Talvez há outra maneira. Da Cambra der Hadrin. Que vim! Eu não sou. A Tris fez até agora. . Enquanto. Então, melhor aqui que no meio de alguma banqueta. Eu vou te matar! O que você quer desafiar o Salamander? Você não pode desafiar o Salamandra! Nossa, finalizando cada guinha, coisa horrível Uma arma cheia de gancho, você vai e me meta a faca no cara Ah, é sério que o jogo fechou? Porra, aí me quebra, né? É o CTRL 1, né? Só vamos colocar aqui no lugar certo Se não eu gravo com a imagem errada e eu vou com cara de burro aqui de novo Mas tá Sem poção tomada, perdi uma poção Ai, ai O que? Minimal é tão lento O que é que eu faço? Sim Pior que eu tinha conseguido salvar o Vicente aqui, né? O que é que eu faço? Não! Pega a espada certa, geralodão! Desculpe! Espada de Prata Tavka, burro dos alunos. Amor verdadeiro. Amor que sobreviveu um poderoso frio. Cuidado. O problema é que, se der algum erro no jogo, como deu ali de cair, quando você volta, você teria que reiniciar a Steam. Antes da atualização da Steam, eu conseguia fazer isso com tranquilidade, agora? Isso pode ser um problema. O que é que eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Eu nunca fiz isso esta vez. O que é melhor aqui do que a metade? É o The Witcher! Você está morto! O que é melhor? 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 Pode ir. Eu vou corrigir com CP3. porra joguei os espetas do cara longe, se bem que eles não iam comer mais mesmo, caiu no chão, a cabeça do cara, porra mais droga, aí me quebra né, eu posso, opa, tem um tranque ali, tranque é sempre bom, a tranqueirada aqui dentro, bom, já li, vai dar pra pegar, vai dar pra pegar, acho que vai dar pra pegar tudo, menos as lâminas, ok, caminho direito, não tem não, não tem, a esquerda também não, reto e a esquerda, nem pra me ajudar né, elfo, orelha pontuda, não tem tempo, 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 abençoe o portal e deixe minha unidade, onde está Triss? Ela ficou atrás para lidar com aquele lunático duet, ela me disse para te dizer que Azar ganhou imensos poderes, graças a algum livro, eu sei a história, Gwimblade, meus irmãos em arms, espera, você pode tomar toda a base de salamandros, você pode tomar toda a base de salamandros? Algumas ideias? Os salamandros entraram a base através de um portal magico criado anos atrás, por meu irmão, Pelo jeito o negócio está funcionando bem, infelizmente ele está guardado por um mago, mais um espectador na minha live, muito obrigado por aparecer, Maguinho, vai ser você primeiro, Pô, agora tem que colocar a espada de prata, velho, O bom é que as espadas dos elfos já são próprias para matar esse tipo de monstro, Pô, não era bem isso que eu queria não, Como é que sai daqui? Ai, vento me quebra desse jeito, E agora? Cara, buguei o jogo, velho, Que merda? Tá, portal do Álvaro, que legal. Mas tem uma galera muito grande ali, para eu não fazer isso. Muito grande. Porra, já mataram o Yavin, que sacanagem. Porra, já mataram o Yavin, que sacanagem. Cicla em um espaço também? Ah não, ai já é muita coisa para mim. Sa Texto da TAB Sai, 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 se manda. E aí O recuperado na vida da onde vão sem braço por aqui né Eu ainda tô com o efeito da poção Sério que eu não tô mais com o efeito da poção de cura? Pô, aí é sacanagem Por isso que eu tô perdendo a rodo Ah não, mais salam... Ah não, aí é sacanagem Olha a quantidade que apareceu, gente Vamos dar um baile nessa galera aqui Sai daí! Miséria, olha a quantidade de gente Não para, mãe de vim, gente Onde é que tá spawnando isso? E tem mais ainda Tá, chega Me ajuda aí, amigão Porra, é sério que o poder não deu certo Eu vou ter que ficar driblando essa galera Até conseguir vencer Sai! Porra, é sério que eu vou ter que fazer isso? Vou ficar dando... Uma miguelada na galera aqui Agora eu consigo encontrar dois Vai ser muita sacanagem Vai ser muita sacanagem lutar desse jeito Ah, sério que o jogo caiu de novo? Tá, pelo menos agora voltou com isso aqui funcionando Temos de poção Vamos tomar essa aqui E aí na transmissão tá com um atraso bem absurdo Não tem um atraso bem absurdo Eu tenho um thunderbolt por acaso aqui Blackblood Thunderbolt O que é que você quer morrer? Esse nega tem que morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! O que é que você quer morrer? Não! Não! Eu não vou morrer! Não! 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 Você vai morrer! Você vai morrer! Beleza! Sai daí, sai daí, Geralt! Por favor! Será que o fogo ainda faz estrago? O fogo ainda faz estrago, acho que dá pra vencer no fogo. Porra, tô perdendo vida. Dá pra vencer no fogo, galera. Dá pra vencer nessa outra mãe idiota aqui. Porra, o monstro de fogo leva dano pra fogo, aí é sacanagem. Ah, tá bom. Funcionou, é o que importa. Funcionou, é o que importa. É, tô vendo que esse pirotécnico aqui nisso aqui tá funcionando. Ai, tô vendo. Vai, sai, 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 sai. Desse jeito eu vou ganhar um nível só enfrentando o pessoalzinho aqui. Será que eu tenho que detonar alguma coisa aqui que eu não tô vendo? Não. É o weirinho. É, eu acho que tá valendo mais a pena a gente utilizar o poder do fogo do que outra coisa Eu não vou nem pegar todos esses itens aí Mas tá, acho que agora vão chegar os Escoetel Acho que eu tinha que ter feito isso desde o começo Aí ia facilitar um pouco a vida Pô, é sério que é esse o teu esquadrão? Jurava que ia ser um pouquinho... Olha, uma galerinha um pouquinho maior Eu não vou nem me preocupar com isso tudo não É muito item Pegar um ou outro e já era Olha só quem temos aqui Esqueci de salvar, vou me foder né White Wolf, nós estávamos esperando você Eu vejo que estamos todos aqui Bom, nós podemos resolver isso Ha, você não aprendeu nada de nossa última reunião Você vai apesar de seu objetivo, não importa o que É, eu aprendi muita coisa cara Eu subi uns 6 níveis depois que a gente se enfrentou E eu te dei uma surra no primeiro jogo O que é? O que é? Ah, lá vem mais um maluco falando do plano superior, o grande plano É, realmente, quando se trata de guerra humana, a gente não pode nem questionar Você não sabe o que essas b****s fazem para influenciar os tratados de guerra, as resettlementes, as deportações, a questão não resolvida, a Scoia-Tel e outros Você é uma conclusão do brilhante O Salamandre não é maluco, não é mais do que aqueles com a vontade de formar o seu próprio destino É, basicamente o que a Salamandre está fazendo não difere de muitas coisas que o ser humano já fez Mas, não é porque alguém fez uma cagada que você tem que fazer também Nós temos a opção, ha, ha, ha É, que coisas marcantes Podemos começar a matança E a segunda opção Salamandre não é o mal encarnado Mas e Javed Imoral Assassino Traidor Como podemos chamar essa criatura? Vamos colocar essa opção aqui Algumas outras perguntas maravilhosas ou podemos começar a matá-los? Lembra o livro mágico da torre na espanha? Observe alguns pedidos Eu nunca expulso aquele pequeno desafio de um vizador Vai fugir de novo, idiota Porra, velho Eu perguntei a matá-los Eu perguntei a matá-los Javed Ficou com o livro Isso marcou o verdadeiro começo do nosso conflito Embora que Javed Escapedi mais uma vez Em equipe, as coisas são mais favoráveis Três salamandres Annihilados Novos alianos ganhados E os professores foram descerados É, realmente é A conta pra Salamandre está saindo bem mais cara do que pra mim Gellert, você está bem? Javed O que aconteceu? Você pegou um grande glúteo É sorte de estar ainda vivo É, ainda não morto O professor escapou E aquela barriga bloquea nosso caminho Deixe isso para mim Estranho Porra, e eu fiquei sozinho de novo, né? Que jogo miserável Nem ferrando Cara Por que tem um monte de kickmora aqui? Eles não estão me atacando Sim, morre, Kiki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki- Cara O poder de fogo aqui tá Tá amassando os inimigos Tá amassa Eu achei que o poder de controlar a mente deles ia ser mais interessante Pra me ajudar, mas tô vendo que não Tô vendo que minha melhor opção aqui mesmo é Cara Eu tô com muito medo desse jogo cair Ou perder um progresso nem que seja mínimo Eu contra o professor Adiós, idiota No doubt your life will end soon And how useless it's been You'll die knowing you're an aberration You're so full of shit, professor Why do you seek to prevent the creation of new witchers? The answer's simple You feel you have no rightful place in this world You owe your existence to the conjunction of spheres But your creators erred Know how? Enlighten me They failed to strip you of emotion You were meant to slay monsters Without making judgments, philosophizing or nursing doubts You're ineffective Well, this ineffective doubt-written historical freak is about to kill you Let's dance Relaxa Extraordinary Por que que tem um monte de kick more me atacando agora? Quase que tem um monte de kick more me atacando agora? Tá, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Ah, o que que mora tá com ele? Que massa! Vai pra sair daí, ô idiota! Ah, oof! Ah, oof! Você tem triumfado. Vamos lá. O seu treinador não valeu. Você tem o que você quer. Misericórdia? 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 Não, muito obrigada. Então você pode parir arrows em voo. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Porra, Jugo, ataca! Faz esse favor pra mim! Diz-se de Hordas. Nós podemos tentar o topo para bloquear o passagem aqui. O menos nunca sobreviverá. Aqui! Até que enfim, caramba! Porra! Que sofrimento! Fight! Sexta eréia! Ele foi傷ado e apeteu. Aí chega e vindo mais! De nada! Qu調標 bureau! Olhe! Fica a partir do est superb coronavírus! Eu acima o Canto. A CIDADE NO BRASIL Eu deveria eliminar o Kikimor. Se o professor tiver alguma informação válida, ele estará lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como é que eu chego lá agora? Tenha santa paciência jogo, tenha santa paciência E como é que eu chego lá? Eu não acredito nisso, como é que eu vou vencer esse bicho? Se não for desse jeito Porra jogo, facilita a minha vida Para de fazer passar raiva de graça Eu vou tentar te dar para bloquear a passagem A Bíblia nunca vai sobreviver. Obrigado Jô, era isso que eu queria Era exatamente isso que eu queria Porra, que sacanagem Agora eu só não gostei Eu sei que a câmera está tremendo, como se o mouse estivesse mexendo o tempo todo Eu tenho uma questão que pode beneficiar a aliança com a princesa Hada Ela foi muito mimada e é muito difícil de persuadir Ela foi incapaz de... De introduzir o estado de emergência e ficou correndo atrás de um certo bruxo Nós continuamos tentando convencer a Hada Para um momento correto Contudo, com o retorno de full test sendo eminente Nós temos que continuar com a segunda parte do plano Eu acredito que eu poderia resolver o problema com o Geralt eu mesmo Rápido Eu não sei o que significa radical fashion, mas tá bom Contudo, eu insisto Em parar de tratá-lo como filho da... Apelações dessa natureza são... Imaturas, por assim dizer Inapropriadas e dolorosamente primitivas Acredito eu que com as substâncias que recebemos Nós poderemos controlar as Kikmores e suas mães E o laboratório está trabalhando bem Tornando valioso tudo aquilo e todos os segredos de Kair Moran Eu vou dar uma passada devagar aqui Se vocês quiserem ler Sintam-se à vontade para pausar Eu sei que eu estou em live, mas dá para pausar Tá, beleza Por que a câmera está balançando desse jeito? Eu não gostei disso Está acordo com ele Ea boa Diga Tutorial Eu? Mas Mal De novo Desse jeito A Eu? Löjac Refada Ainda não se perdi a qual estava por trás da rola de Seals. Eu estava errado para ver você apenas como um monstero-slayer. A melhor que você me conhece, a mais impressionante eu me become. Qualquer chance que você não tenha deduído tudo? Não muito. Eu sei que você planeja a atuação, assumir o poder enquanto seu pai está vindo. Eu também sei que você encontrou um alí no Salamandre. Minhas planos permanecem incomodos, e você não me engança. Eu te condeno a morte. Sentenido a ser levado em vez em vez. Seja levada. Desculpa, Geralt. O direito de estar nunca dorme. Como os contenedores, eu tenho o direito de um último desejo. Um último desejo de você. Um pedido escandaloso. Mas o último desejo é um costume sagrado. Então seja. Você deseja, Dizão. Ele tem sido espiritualizado. Alguém vai pagar por isso. Alguém vai pagar por isso. Frase de um mimado. Beleza, chegamos ao Lakeside, capítulo 4. Vamos lá. Amém. Amém.